Vamos chamar o Alfredo Neto, então, aí com as ocorrências policiais? É, meus amigos, vamos saber se a segunda-feira foi de tranquilidade ou se a segunda-feira foi conturbada no setor policial. Bom dia, Alfredo! Olá, bom dia novamente, Israel, e a todos que nos acompanham. Felizmente, segunda-feira foi um dia mais tranquilo do que tivemos aí no domingo, aquele dia caótico, final de semana trágico que tivemos aí. Vamos pontuar exatamente seis óbitos, é porque alguns deles não tivemos tempo de noticiar que foram dois afogamentos, um na região do Arapuá e outro no Rio Sucuriú, na região rural, e ainda um suicídio que está sendo investigado de um corpo que estava há quatro dias em uma residência. Se somarmos tudo isso aí, chegamos a seis, sete óbitos. Agora, na segunda-feira, tivemos o depoimento das duas vítimas que sobreviveram àquele duplo feminicídio. Duas mulheres foram mortas e duas mulheres conseguiram se salvar porque a arma do José Barbosa falhou na hora que ele queria disparar contra as mulheres que estavam sentadas ali, as amigas da ex-esposa dele. Elas foram até a delegacia ADAM, delegacia de atendimento à mulher, conversar com a doutora Nelly, que é a delegada responsável por essa investigação. A doutora Nelly que conversou com elas e depois foi até o local do crime para pegar algumas informações com testemunhas e também para tentar pegar imagens de circuito interno de algumas casas que possam ter câmera ou de celular, alguém que filmou a ação criminosa. Agora, vem o inquérito policial que está sendo elaborado pela delegacia de atendimento à mulher. E de ontem para hoje, tivemos dois registros de ameaça. O primeiro foi um contador que precisou conversar com a polícia militar e a polícia civil após um desentendimento com o cliente. No acerto de contas ali do pagamento do serviço de contabilidade, esse contador teria dito que o valor que estava recebendo não era o acordado e que o devedor iria pagar de um jeito ou de outro. Entendendo como ameaça, essa vítima procurou a terceira delegacia de polícia civil na região sul da cidade, aonde registrou o boletim de ocorrência. Ambos agora serão ouvidos pelo delegado doutor Orlando. Na terceira delegacia, foi registrado também um furto. Na região do Flamboyant, um morador de 70 anos teve a casa invadida, a janela arrombada e alguns objetos, inclusive um televisor furtado no decorrer da manhã de ontem. Na primeira delegacia de polícia civil, outro caso de ameaça registrado. Por lá, um homem que estava com a moto, com o documento atrasado, todo irregular, foi parado por agentes do departamento municipal de trânsito na rua Zuleide Pérez Tabox, na área central. Ao ser questionado sobre a documentação da moto e que a moto precisaria ser rebocada após ele demonstrar que a moto estava com a documentação vencida, o mesmo ficou irritado. Começou a filmar os agentes de trânsito e ameaçá-los, dizendo que ele era sobrinho de um sargento da PM e que eles iriam pagar caro por aquilo, que eles não sabiam com quem estavam mexendo. Sendo sobrinho do sargento, do tenente, do comandante, ele vai ter que responder pelas normas de trânsito, porque as leis são para todos, foi levado para a delegacia porque a polícia militar foi chamada e conduziu esse rapaz para lá, aonde ele foi autuado e irá responder em liberdade pelo crime de ameaça. A moto foi autuada por crime de trânsito e recolhida ao pátio do Detran. Agora, ele vai ter que pagar a documentação atrasada, as dívidas com o Estado, para poder retirar o bem lá de dentro, independente do que tenha acontecido. E fora esta ocorrência, tivemos também uma violência doméstica durante a madrugada, aonde dois homens acabaram discutindo. O atual e o ex acabaram se desentendendo numa residência no bairro Jardim Dourados. A polícia militar foi chamada e uma idosa acabou lesionada. Ao tentar intervir na briga ali, a sogra de um dos envolvidos tentando apartar a briga, acabou lesionada com uma tijolada na perna, sofreu uma lesão. Os policiais militares que atendiam a ocorrência pediram apoio do corpo de bombeiros e esta idosa foi levada para a UPA, a unidade de pronto-atendimento, aonde passou por exames médicos e está em observação. Israel, daqui a pouco eu volto para atualizar as vagas de emprego e para falar de obra, obra pública que tenta manter e conservar o meio ambiente e os cartões postais de Três Lagoas.